Você chega a esquecer das coisas que ela pode vir a fazer, entendeu? Olha isso, mano. Então tem muito mais isso, defendendo em pé do que agachado. É, porque ali em pé, o máximo agachado que ele vai tomar é a voadora forte. Agachado ele vai tomar como? Última. Lazy, tá quase que o setor cheio. Encheu super aí praticamente com a bagulha. Agora o Nudo não pode fazer golpes com extensão de frame muito alta, tipo, rasteira agachada. Mais, mais dois já é punido. É, já é punido. Menos dois. Eu acho que o Lazy, ele tá pensando... Ah não, já porrou a barra. Nossa, é tão raro o Lazy fazer isso, tá vendo? Que você não tá preparado, tá ligado? Agora vai vir I-X, I-X Kikoku, aí tentou fazer o I-X Kikoku. Não vai pegar. Eu não quero ir! Ele foi pra tudo ou nada ali, pra ver se pegava algum poke pro Lazy finalizar. É, mas ele tava andando pra frente. Acho que não tava nem na distância de dar poke, hein. Tudo bem. O Lazy vira... Mas, que que ele vai fazer ali? Né, eu acho que foi... Não, foi correto. Foi correto. Foi correto. Cara, o Tio Onzo mesmo conversando né, ele falou que o japonês não morre com o Ultra cheio. Claro. Eu acho que é isso cara, é um risco que você toma, mas você também tá ali numa posição que qualquer chip te mata, então é melhor riscar essa cor. Não tem nada a perder mesmo. Não tem nada a perder mesmo, exatamente. Chamar atenção pro... Pro título dos dois jogadores, o do Lazy é Crazy Girl. E o Ludo é sem graça, Invincible Tiger. Por que? Não. Pra quem é jogador de sagate é a coisa mais maneira do mundo, mano. Qual que é o teu título, Pebral? O meu? Do Pebral. Ah, eu não sei como é que vê isso. Tem como? Não, aqui na sala não tem como, né? É, não. Aí não tem como. Acho que o meu é The King. O meu eu sei que é o Kung Food. Tem mais de um mês que eu não logo na live, cara. O que vem sendo declarado o maior dos maiores jogadores do mundo! Yo, Free Love Fighter. Obrigado por assistir. Eu realmente aprecio isso. Eu espero que vocês tenham gostado desses jogos. Uh... Nós vamos fazer outra boss battles. Mas, uh... Nós precisamos esperar para a boss battle team anunciar. E, uh... Se você gostou, por favor, siga. Ok, e vamos! Um... Vamos! Espirito! Espiritojay do equipamento trecutada! Espirito Syndell, Espirito. Espirito, Espirito. Espirito... Espirito, Espirito, Espirito! Espirito allai Tagbloomاتo! Espirito, Espirito, Espirito!!! Espirito, Espirito, Espirito. Por isso que tá tão disputado. Eu diria que depois de Gilly e Ryu, essa é a luta mais 5x5 assim que o Sagat enfrentar. É muito legal, cara, enfrentar essa luta. É a luta de paciência. Eu acho engraçado que todas as lutas são mais iguais. Todas todas. Fireball, Fireball e o Sagat. Shuri ganhou outra e a vez dela atacar ele. Eu quero ver o Lazy talvez parar de dar poke e fazer isso. Mais anti-air, né? Porque o poke não tá possibilitando ele ter tempo de fazer... Nossa, bom cara. Ele tá pegando poke e depois tenta pegar outro e outro e outro e o Lazy. E aí o Ludo já tá pulando. É, o Ludo, quer dizer, Lazy não. É tudo com ele. Fireball, 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 Fireball. Olha, pra jogador de Shuri, deve ser um saco o Fetal Sagat no começo de partida. Fireball, 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 Fireball. O primeiro time, mas Fireball, Fireball, Fireball. Ó, o Ludo tá se esquecendo que a Shuri tem isso, cara. Ele tem que usar mais o fake Fireball, né? Mais soco fraco, assim, pra fakear. E, cara, foi o que eu falei pra vocês, cara. Pegou o... a Shuri pegou o Ultra, mano. Tenta punir os whiffs dela, boa. Tenta punir os whiffs dela, tenta disputar uns poucos whiffs, entendeu? Mas não só pra Fireball sem necessidade, né? Parece que o Ludo pegou aquele focus nos frames de pulo. É, parece que o Lazy deve ter pra pular, né? É, é. Agora os dois com muita paciência aí, vamos ver se vai rolar um footsies aí. O Lazy tá puxando footsies, inclusive. Apesar que ele viu o Lazy andando pra frente ali e não fez nada, com medo de tomar algum poke e de counter hit. O chute médio agachado é uma boa arma pro Ludo começar a usar também nessa distância máxima. E primeira vez que o Lazy não deu um EX lag depois de pegar o Kikoke no ar. Acho que ele achou que não ia, não ia conseguir encaixar. Eu não concordo muito com essas angles, claro, do Ludo. Não vejo muito sentido. Até porque ele não tá encaixando combo de uppercut, não tá encaixando anti-air. Eu acho que ele deveria usar, como o Fatoh tá concordando, eu também não concordo. Ele deveria usar a barra mais pra quando a Shulie avançar, pra ele poder usar a Fireball dupla, entendeu? Exatamente. Também. O Lazy toma muito isso. Porque o Lazy costuma andar pra frente quando ele tem o Ultra, entendeu? Que é a chance dele. Se você usa a tua Fireball dupla agachada, você tira um pouco desse jogo dele aí também quando ele tá confiante. Oi? Esse homem precisa da Shulie, né, meu irmão? É, a única coisa que ela tem disso. É, você tem que defender agachada, né? Esse crouching aí, ó, que ele tá usando, é o cartão de entrada da Shulie pra te dar dano. É. É. É a única coisa que ela tem de mix-up mesmo. Nossa, o Lazy arriscou agora uma coisa que eu não entendi. Ó o anti-air aí, que ninguém te espera aí. Eu acho que... Ah, muito bom. Aquele chute foi bem inteligente, pegou. Tudo fez certo agora, foi pra coisa mais rápida possível, pra poder matar. Jab de 3 frames. É. Agora tá... É 3 frames. Mas em compensação, todo o resto é 5 ou mais. Sim, sim. Vamo lá, galera, é 5-5, mano, essa luta tá... E também não é chain, né? Ah, tá, entendi. É, agora tá 5-5, né? 5-5, 5-5. Eu acho que essa luta vai até a última partida. Eu acho que eles deviam... Eu que tô mexendo aqui no score, essas coisas, eles tinham que reformular um pouco o programa que eu uso. É o 8-Way Run? Não, eu uso o... X-Split Panel, que é feito pelo pessoal da 8-Way Run. Não, é esse mesmo. Ah, então eles precisam modificar um pouco algumas coisas, que é... Ele é meio bugado, às vezes atualiza, às vezes não atualiza. Mas como é que tu põe ele? Tu põe ele como... Como... Como é que é? Como slide ou tu põe ele como imagem? Não, eu faço como imagem mesmo, porque foi editado, entendeu? Então, tipo, quem fez a arte pra mim foi o nosso querido Redfield, né? Que é o cara que faz todas as artes aqui no canal. Sim. E... Aí eu pedi pra ele pra modificar porque o layout padrão é muito feio. Sim, é muito feio, sim. Eu sei que eu usei isso aí e o que eu fazia era botar ele como slide. Pega até a dica, campeão. Põe ele como slide de 10 ou 10 segundos, então tu não precisa ficar trocando de... De painel pra atualizar. É, porque como eu mexo muito no painel, entendeu? Tipo, eu fico atualizando coisas e tal, não sei o que... Mas eu vou dar uma olhada pra quem mexe o slide. É, põe ele como slide de uma imagem de 10 ou 10 segundos, assim, como tu quiser. Pega até a hora! Gente, eu vou dar um pouco! Pega até a hora! Mas eu vou conseguir parar também! Pega até a hora! Pega até! Tu vê? Pega até! Tá! Pega até! Pega até! Pega até! É! Ele tá vendo que tá dando o resultado, ele conseguiu um ali. Eu já tenho fechado o round ali no Lazy Pool. Estes leg loops. Fio da Marrafeu. Nossa, ele foi puto danado, cara. Muito bom. E mesmo assim, foi... Talvez arriscado, mas de qualquer maneira, muito confiante do Lazy de dar o jab ali depois, porque o Nudo devia tá machando o Sorook, alguma coisa assim ali. Tem que ter confiança no... É, se ele errasse... Ele começou de round como todos os outros. Nossa, é muito bom. Muito bom mesmo. Anti-aero, novo, né? Não adianta. Como o Fatos mesmo falou, qualquer coisa... A mais do que 2 frames ali, o Super da Felipe mune. Eu acho que pra boneco de zona deve ser muito complicado esse tipo de coisa. Sim. Que boneco... touchdown, por exemplo, tu consegue variar suas opções pra... restringir em safe. Isso aí é o Lazy Dog Special, essa posição de Super aí, mano. Ele tá sempre pronto pra te pulir quando você dá um vacilo. Muito bom. Agora eu não sei como o Ludo vai... O Lazy parece que tá ficando mais esperto agora com o anti-aero, né? Porque tá pulando junto. Agora a única opção do Ludo seria o Ultra. Como consegue encaixar o Jump-in? Ou... Teve aquela vez que ele pegou o Jump-in e o Ultra, né? Pegou! Pegou! Ludo! O Uppercut... Caraca, eu não acreditei. Isso foi um... Não, eu não acredito que... O Ludo não foi, cara, pro Uppercut, cara. O Uppercut ia shipar e ia matar, mano. O Uppercut ganha 2x lags? Ganha. Não. Bom. Ganha ou não? Não, não. É... Passa... Passa vazio. Aí a... A Shurin deve recuperar antes ou... É... Acho que depende muito do tempo, então. Não sei. Eu já consegui punir, cara. Eu já consegui punir. Talvez dando um delay, deixando o cara levantar completamente. Sim, tem que atrasar o Shurin. Tem que atrasar. Tem que atrasar o Shurin, então. Vamos lá, pessoal. 6x5 Lazy Dog, cara. Melhor do que isso... Só outra rodada dos dois jogando, mano. Ou... As próximas lutas serem tão boas quanto essa. Ou seja, não saiam do Strinker. Não saiam do Strinker, cara. As outras também prometem demais. A gente tem aí o campeão do BGS, o Breno Fighters. O... A gente tem o Hatex. Pô. Tem... Ótimas lutas aí prontas pra... Pra sair aí do forno. Refresquem mais a minha memória, pessoal. Tem... Tem mais? Tem o Bruno. Tem o Bruno Fighters contra o Hatex. O Breno contra o Chuchu. Contra o Chuchu. O CNB Chuchu. Não tá perdido. É 6x5 Lazy Dog, mas nada impede pelo nível que o Ludo tá mostrando e pelo nível que ele tem de jogo. Nada impede que ele possa fazer essa virada. Se o Lazy continuar cortando os pulos do Ludo do jeito que ele tá pulando junto e tudo mais, o Ludo vai ter que se adaptar de... De uma maneira... De uma maneira... Muito mais forte. Pynosol! 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 Ele parou de tomar aqueles Tiger Faust de bobeira no momento dos rounds. Sim. Mas continua, olha só. Olha a vida, mano. É muito chip, cara. A Chun-Li não consegue... Não, não. Eu acho que... Com certeza que o benefício é muito melhor para a Shuri do que para o Sagat. Olha só. É não, mas é porque o Ludo também está dando mole, né? Ele está soltando Fireball sem a Shuri andando para frente. Devia estar pulperado com a Ultra ali. Eu acho... Depois, essa vai ser um dos dados que a gente vai divulgar. Mas eu acho que o Lazy conseguiu pegar a Ultra em todo round até agora. Não sei se está em todo round. Todos os que ele... Ele tem uma boa reação. Todos os que ele tentou, ele acertou ao menos. Nossa, faltou ali ao invés de ser dois socos médios, porque não pega na Shuri porque a Hunt Box dela é baixa quando ela está agachada. Tinha que ser um soco médio agachado com um soco fraco agachado ali para poder pegar. Soco médio não é extenso. Não sei o que acontece ali, cara, que o... Agora os dois tem Ultra. O Ludo pode, inclusive, tentar fazer um Ultra pela Fireball da Shuri, que ele já conseguiu, inclusive, algumas vezes. Eu não... Porque o Lazy ficou na frente. Faltava 8 segundos. Sem torcer, hein, pessoal. Ninguém está torcendo. Não, eu fiquei surpreso do Lazy não detectava ali. Sim. Ou ao menos ter caído de perto mesmo pra falar. É. Com certeza ele estava de olho no relógio. Talvez seja por isso que ele não tem cor, né? É. O Ludo tem que tomar cuidado se o Lazy Dog tiver Ultra, que é o caso que ele tem agora. Se o Ludo absorver Fireball no Backdash e sair Ultra, não pode dar Backdash também. O Lazy costuma por isso. Muito bem. Aí, ó. Agora está partindo mais para o Grave, que já viu que o Ludo não é bom pra Tech. Tá, tá. Vai tomar outra. E não vai matar.